Então ó, teste de zincoalzinho ó Ó, antes de tudo tem que ver se você vai ser aprovado né! Arrasou! Bota nesse copo! A mesma hora que deu a divertência aqui ó Divirto! Isso aí galera, a gente está aqui na queda livre com um bando de gente louca que veio soltar do avião hoje mano E aí meu véi, isso aqui é minha vítima ó E aí? Maravilha? Mais ou menos Mais ou menos, tá nervoso? Mostra a mão, assim, olha Música Música O que é que você gosta? Vai, 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 vai É bem chato esse negócio de paraquedas, fala aí, chato do seu lado cara, me assusta um pouco, mas vale a pena, Gostou? Dá uma nota aí de 0 a 10, 11, gostou assim? Boa, bagulho é irado, é nóis, olha aí galera, quem quer adrenalina, bom demais, é isso aí, 4km de altura, 200km por ano é qualquer um que encara, fala aí, irado, vale a pena, você veio na maior galera, você deve ter um amigo bem bunda mole que não veio, não tem não? Tenho sim, chama aí ó, a Célia é uma bundona, Célia, pipocou hein meu, primeiro nome da Mila mole, Rodrigo, Rodrigão, tem que vir, vale a pena, é isso aí galera, não vai ficar vendo YouTube aí meu, com medo né, tem que saltar, tem que se jogar, é isso aí é nóis, que é da língua, valeu!